Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje é dia de dar geral aqui no canil. As cabras já estão no lugarzinho delas, agora eu preciso dar uma geral no canil porque ficaram aqui as cabras. Olha só, no canil está uma maior sujeira. Então vou aproveitar, vou dar uma geral e vocês vão poder acompanhar. Já tem vídeo aí no canal da casinha das cabras, se vocês quiserem conferir fiquem à vontade. Deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá porque hoje tem serviço pessoal. Preciso deixar esse canil aqui bem limpinho, vamos lá. Vou mostrar para vocês a situação do canil depois que nós levamos as cabras lá para a casa delas. Olha a situação pessoal. Elas ficaram aqui alguns dias. Olha a situação desse canil. Eu vou retirar, tudo isso aqui ó, vai virar adubo, tá? Eu vou colocar esses cocôzinho aqui das cabras lá na nossa compostagem, porque isso aqui ó, tudo é adubo. É um adubo maravilhoso. Então vou deixar lá na nossa compostagem, vou raspar. Aqui eu vou tirar esta telha de zinco. Ela está parafusada. Eu vou retirar porque eu preciso lavar e quero pintar também essa telha de zinco. Tá muito suja. Eu não sei como essas cabras sujaram essas telhas, mas tá aí ó, tudo sujo. Vou retirar também esse zinco aqui ó. Aqui é o outro lado do canil. Também tá bem sujo. Quero pintar aqui as paredes. Vou fazer também aqui um piso queimado, né? Cimento queimado que o pessoal chama, né? Vou tá fazendo aqui também. E é isso pessoal. Vou dar um grau aqui nesse canil e vocês vão poder acompanhar, tá? Olha. Observem bem como está. Tá? Depois eu vou mostrar o depois como vai ficar. Olha aí. Vou começar retirando essas telhas aqui de zinco. Ó, esse lado aqui até que está limpo, mas por dentro tá muito suja. Olha aí as telhas, a sujeira. E pra limpar por causa dessa tela fica muito complicado. Então eu prefiro retirar. Ó, tá toda parafusada. Eu prefiro retirar e lavar pra depois pintar. Eu acho que fica prático, né? Pessoal, eu vou retirando aqui os parafusos. Quando eu terminar, eu volto e mostro pra vocês, tá? Que vai dar um pouquinho de trabalho aqui. Tem alguns parafusos que estão bem firmes. Então vou precisar aqui agilizar. Pessoal, já retirei toda a telha de zinco desse lado. Agora estou tirando desse canil aqui, ó. Eu vou dar uma dica pra você que está pensando em fazer um canil de alambrado. Como eu já tenho experiência, né, com esse canil, eu vou dar uma dica aí pra você que vai te ajudar muito. Não deixe muito próximo do chão a folha de zinco. Olha aí. Tá vendo? Porque conforme vai lavando, vai pegando umidade. Então o indicado seria você fazer, no lugar desse zinco, você fazer de tijolos, pra depois você subir com a tela de alambrado. Fica a dica aí pra vocês que estão com a ideia de fazer canil de alambrado. Tá vendo essa parte aqui, ó? O ideal seria todo de tijolos. Olha aí. Fazer uma paredinha aqui assim, ó, em volta. Tá vendo? Só pra depois subir com a tela. Por quê? O canil tem que estar sempre lavando, né? E vai pegando muita água e começa a enferrujar. Olha aqui. E os cachorros também começam a fazer xixi. Olha aí como começou a enferrujar, ó. Tá vendo? E vai grudando o pelo também por dentro. Pessoal, a mamãe já tirou aqui o zinco. Olha só. Agora ela está limpando dentro do canil. Vou mostrar pra vocês. Aqui são os zincos, né? Olha só. A folha de zinco aqui. Todo zinco. Aqui também tem, ó, as caminhas dos cachorros. E a mamãe está ali limpando. Isso aqui, pessoal, é um adubo maravilhoso pra horta, pra sua frutífera, tá? Agora eu vou recolher todo esse material aqui e vou colocar lá na nossa compostagem. Vai ficar lá um certo tempo pra curtir bem, tá? Não pode colocar de imediato nas plantas, porque mata as plantas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal